Abertura 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 Fala, galera. Tudo bem? João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E mano, na moral... Dá uma olhadinha como é o dia hoje. Pathy, acho que é hoje. Hoje... Hoje que a gente vai... Está um dia perfeito hoje. Vamos na pista? Vamos. Eu quero ver. Gabriel, vamos? Vamos. Na pista de BMX? Vamos. Se arruma, coloca uma roupa e vamos. Bom, gente. Para quem não sabe, na semana passada eu acabei comprando uma bike BMX profissional. Ela custou R$2.000. E dá uma olhadinha como ela é top. Ela tem várias coisas top aqui. Porque foi uma bike caro. A gente pagou um pouco caro nessa bike. Um pouco caro? R$2.000. Eu pensei que era uma bike de R$3.000. Eu também pensava. Eu também achava que não era tão caro assim. Mas mano, R$2.000 numa bike... Bom, vai valer a pena porque vocês curtiram muito. Eu fiquei muito feliz porque vocês estão curtindo os vídeos de bike aqui. Inclusive esses dias atrás a gente encomendou duas bikes de mountain bike. A gente foi no meio da floresta. Fez uma trilha muito louca. Mas hoje, como prometido para vocês, eu vou levar a bike de BMX na pista, galera. Exatamente. Eu estou treinando bastante esses últimos dias. Estou tentando aprender a dar pulo. Estou tentando aprender a fazer manobras. Mas olha, eu vou admitir para vocês. É difícil pra caraca. Paty, grava aí que eu quero mostrar para eles como está a minha evolução. Não mudou muita coisa. Eu acho que estou um pouco melhor. Vai. Quantas chances eu tenho, Paty? Três. Três? Três. Quase. Parece fácil, mas é muito difícil. É muito difícil porque você tem que tirar o seu peso e o peso da bicicleta do chão. Mano, vocês não estão entendendo. É a primeira vez que eu treinei com essa bike. No outro dia eu não consegui andar. Porque eu não estava doando meus braços, meus ombros, minhas pernas. É muito cansativo. Mas eu estou tentando me dedicar. Porque hoje eu tentei aprender a fazer algumas manobras para a gente ir para a pista hoje. Que burro. Então a gente vai levar a bike na pista. Ver como ela se sai. Mas é para se divertir também, né, João? É, para se divertir também. Para ver se a gente consegue fazer alguma coisa lá. É. Eu estava vendo uns vídeos de BMX. Os caras pegam... Mano, pegam corrimão. Igual o skate na bike. É doido. É doido. Mas a gente vai lá hoje e vai ser bem legal. Eu vou levar vocês junto comigo. Gabriel? O que foi? Que chato, velho. Gabriel? Você está pronto? Sim. Onde você está? Você tem o seu quarto, velho. Esse é o Mula. Vamos lá? Vamos. Capacete. Aí sim, velho. Você vai arriscar? Sim. Descer uma rampa. Bom, para quem não viu, esses dias eu e o Gabriel fizemos pedal com bike de mountain bike no meio da floresta. A gente emprestou as bikes. Infelizmente não são nossas. Mas eu estou tentando guardar uma venda para a gente comprar uma bike de mountain bike. Porque eu adorei. Achei muito top da rolê. No meio do mato. Foi muito divertido. A gente trocou alguns pedacinhos do vídeo. Porque foi muito legal. Foi muito legal. Cara, chegamos. A gente encontrou uma trilha aqui dentro do condomínio. O Gabriel sabia porque ele já veio aqui com os amigos. Mas nunca chegou a entrar. Ele só chegou aqui de moto e voltou. Sim. Caraca. Aí sim, filho. É isso que eu estava querendo. Vocês viram, mano? A gente foi pelo meio da floresta. Pegamos um lugar muito legal aqui no nosso condomínio. E eu fiquei apaixonado, velho. Sério, eu estou começando a curtir muito bike. Eu fiquei muito tempo sem andar, tá ligado? Mas enfim... Por enquanto não dá para a gente comprar uma bike de mountain bike. Mas... Vamos esperar. Uma hora vai dar. Bom, o problema agora é que a gente tem que colocar dentro do drive walk. No Camaro não vai caber. Será que cabe? O que? Você falou que é porta-mala. Porta-mala? Eu acho que não cabe, velho. Cabe? Vai ter que deitar. Abre o porta-mala ali. Eu acho que está sem a chave. Mas não vai caber aqui não, velho. Cabe. Você quer apostar quanto? 10 reais que não cabe. 10 reais que não cabe. 10 reais que não cabe? Não. Você apostou que cabe. Você falou que cabe. 10 reais que cabe. Beleza. Fechando então. Olha, se liga. Não vai caber. Você está me devendo 10 reais. Eu vou dar um jeito de caber. Não. Se deitar o banco cabe. Não vai caber normal, né, Paty? Normal não. Você viu? Está me devendo 10 reais. Não. Um samba. Você tem que pagar um samba e tá bom. Espera aí. Eu vou ter que deitar o banco aqui. O bom é que como não está ficando ninguém na rua, não vai ter ninguém na pista. Normalmente fica uma galera andando de skate. Eu acredito que não vai ter ninguém. Esperamos. Você acha que você acabe, Gabe? Que calor. Nossa senhora. Então antes de tudo, eu quero ver todo mundo estourando esse vídeo de gostei. Porque vocês estão curtindo muito os vídeos de bike aqui no canal. Se vocês querem mais vídeos como esse, clica no like. E também eu fico esperando que logo vai ter mais bicicletas aqui. Eu estou me preparando. Eu estou querendo comprar uma bike de mountain bike. Pelo menos para mim. Para a gente fazer uma trilha muito louca. Mas, gente. Clica no gostei. Não se esquece de me ajudar. É muito fácil, de graça. Me ajuda muito. Também se inscreve no canal. Porque aqui nesse canal tem vídeo novo todo dia. A gente está rumo a 10 milhões de inscritos. Então me ajuda aí. Caraca. Parece que tem gente. Tem um monte de bike. E agora? Vamos chegar. Vamos chegar. Não tem problema. Eles provavelmente devem conhecer nós. Galera, a bike está ali. Na verdade não é muito uma pista de bike. Mas dá para andar. É uma pista de skate. Mas a pista de skate é a mesma coisa. Gabriel, prepare-se. Eu quero ver você chegando e dando uns... Mais manobras, mano. Você é maluco? É porque essa bike... O pessoal comentou aqui embaixo que essa bike não é certa para você. Ele falou que tem uma mais leve para você. Porque essa é muito pesada. Vocês comentaram coisas muito. Eu quero agradecer vocês que estão me ajudando demais. Inclusive no vídeo de ontem eu tinha falado para vocês que as bikes que a gente tinha ido fazer pedal eram de downhill. Mas na verdade era mountain bike. Não tinha nada a ver. Mas eu estou aprendendo. A gente está aprendendo juntos. E está aqui, gente. Aqui está a pista. Olha que legal. Imagina, Gabriel. Eu acho que eu vou tentar hoje. Só que tem um porém. O problema é que eu não estou com proteção. Exatamente. E o medo. A gente vai ter que se preparar direito para conseguir brincar de verdade. Mas hoje a gente vai dar uma conhecida na pista. É a primeira vez que a gente vem aqui. E a gente passa aqui na frente. Mas a gente nunca teve coragem de brincar de verdade. Mas agora é a hora, Paty. Agora é a hora. Gabriel, dá um rolê para a gente ver. Sobe nas coisas. Eu tenho irmãos. Eu tenho irmãos. Que legal. Tem uma coisa que eu sei que dá para fazer aqui. Que é pular de lá para cá. Mas tem que estar muito rápido. Então eu tenho que subir lá no caso. Sim. Mano, é ótimo. Dá um rolê aí. Paty, eu vi nos vídeos que os caras pegam. Os caras pulam aqui e vão de lado do cabaio. Então, eu vou montar um ciclo. Um circuito. Um circuito. Sim, Gabriel. Você vem manobrando a pileta. O que cai aqui e vai. Pula. O irmão desliza. Dá um giro. Uma pirueta cai aqui. Vai de lado escorregando. Sobe por lá e cai lá em cima. Não tem necessidade disso. E aí? Você acha que a gente vai ter coragem de descer ali? Eu acho que eu não sei se eu vou descer. Ai, cara... Tem que estar bem protegido. Porque se cair ali, vai lacinar o joelho. Mano, eu acho que não é muito difícil. Para ser sincero. Eu vou subir aqui. Só para nós vermos como é. E agora para colocar bike em cima? Para colocar bike é o problema. Não, não, não. É porque o ângulo é difícil para essa câmera. É muito difícil porque ele é bem reto. Ele só cai aqui embaixo. Galera, se liga como é isso aqui. A chance de eu tentar descer e fazer assim com a bike é gigante. Eu acho que vou tentar. Eu acho que vou tentar. Eu acho que vou tentar. Vai tentar? Eu também estou com medo. Se ele machucar... Melhor não. Se ele se lascar tudo, a mãe vai... É. A mãe vai bater em mim. Segura aqui. Segura o quê? Você vai subir lá? Vai. Não é fácil. Olha. Só veja como o ângulo é estranho. Acho que dá. Acho que dá. Eu não sei. Eu acho que você está ficando louco. Se eu fosse você, eu ia de ré aqui. No máximo. Vai dar um embalo. Segura aí. Vou tentar fazer isso. Mano... É muito difícil. Precisa vir todo dia para praticar. Eu acho que vou tentar pular ali. Será? Vamos ver. Vamos ver. Mano... Vai demorar muito ainda. Sim. Você pode colocar o pneu da frente aqui. E soltar. Imagina, cara. Não, não, não. Ele vai se arrebentar, João. É sério. Ele vai se arrebentar. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Dá o capacete para ele. Sério, João. Solta o barco no chão e você arruma. Gabriel, pensa muito antes de fazer isso. Porque se você cair, além de você apanhar eu também vou. Eu vou tentar subir para a gente ver como vai fazer isso. Olha, Silica. Você vai soltar o pneu aqui. Mano, a chance de você fazer assim é grande. Mas se você tiver coragem, tenta. Não, acho que agora eu não vou tentar. Porque realmente estou sem proteção mesmo. Entendi. Agora a próxima vez a gente compra tubeleira e caneleira. João, vai descer? Eu vou amarelar. Não, vai. Você já está em cima. Eu vou cair. Todo mundo grita comigo. Desce. Desce. João, eu estou muito ferrado. Vai, João. Não vai. Não vai. Pessoal, todo mundo amarelou. João, eu estou vendo que vocês vão ter que treinar muito ainda. É muito. É muito. Sabe o que vai ter que treinar mais? A coragem. Mas a pista é muito legal. Se liga. Tem essas paradas para pular. E dá para ver que o pessoal anda mesmo. Mas isso é mais para skate. Mas a galera de bike faz isso também. Tem mais um corrimão aqui. Aqui dá para arriscar de pular. Mas tem que estar muito rápido. Só falta a coragem. Só isso que falta. E a coragem está faltando aqui. Que legal. Mas a gente veio conhecer a pista. Você quer tentar? Você quer tentar? Você já andou? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. A galera vem andando de bike aqui? Eu não entendi. Mas eu já vi no centro. Esse carro tem que ir na frente. Tem que ir na frente. Foi o que ele falou. A gente tem que ir devagar. De pouco em pouco. Treinando um pouco. Conhecer a pista. E foi por isso que a gente veio hoje. A gente veio conhecer a pista. Eu achei que ele andava. Ele está com a bike ali também. Tem uma galera ali que fica andando de bike. É isso aí. Valeu, mano. Estamos juntos. Eu vejo que tem que descer. Porque é um skate. Tem que ir devagar. Tem que ir devagar. Valeu. Estamos juntos, querido. Valeu. É isso aí. Pessoal, na moral. Eu não entendi o que aconteceu. Mas enfim. Tem todo tipo de pessoa no mundo. O cara simplesmente chegou ali. Deixa eu dar uma volta. Me dá essa bike aí. Eu quero ver. Vai, cara. Vai. Eu entendi. Eu pensei que o cara mandava... Eu achei que ele era um profissional também. Eu achei que agora ele vai pegar essa bike e vai humilhar. Ele vai ficar andando para lá e para cá. É o que a gente estava fazendo. Mano, eu não teria coragem de chegar em pessoas que eu nem conheço e fazer isso. E brigar com o Gabriel ainda. É? Meu Deus, que eu estou olhando e você está parado. Eu fiquei com medo, eu juro, mano. Eu fiquei com medo. Mas enfim. Valeu o cara que deu a força. Então vamos para casa, gente. A gente veio hoje conhecer a pista. Nossa, a batida tem um filme. Foi. Nossa. A gente está com medo. Eu sei que vocês vão ficar bravos com a gente. Mas eu prometo que é só agora. A gente vai. A intenção é ficar bom. É melhorar. Mas com calma. A gente comprar uma bike de VMX tem uma semana ainda. Então não exija muita gente. Ok? Enfim, gente. Esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. A gente vai para casa agora. Descansar um pouco. Mano, é muito cansativo. A gente vai comprar uma bike de mountain bike. Para conseguir fazer vídeo aqui também. Vamos fazer uns pedais no meio da floresta. Se vocês gostaram desse vídeo, clica no like para nós. Se inscreve no canal também porque tem vídeo todo dia. Estamos juntos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. A gente se vê amanhã. Ok? Até amanhã, gente. Tchau tchau.